A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem e apreendeu um menor suspeito de assaltar um grupo de ciclistas em Abadia de Goiás. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Denise Parreira. Boa tarde pra você, Denise. Essa dupla agia com violência? Oi, Michelle, boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Agia sim, Michelle. Olha só, esse homem de 20 anos e esse menor de 17, eles assaltaram um grupo de ciclistas lá em Abadia de Goiás, fica aqui na região metropolitana de Goiânia. As vítimas contaram que eles agiram com violência, eles já chegaram dando tiros pro alto pra assustar os ciclistas. Conseguiram roubar duas bicicletas e dois celulares. Cada uma dessas bicicletas aí custa em torno de 10 mil reais. Os ciclistas procuraram a delegacia logo após o roubo. Os policiais civis saíram à procura desses assaltantes, conseguiram localizá-los logo em seguida. E aí, como a prisão aconteceu de forma rápida, os assaltantes ainda estavam com as bicicletas, com os celulares, os objetos roubados e a polícia conseguiu recuperá-los. E aí, a polícia também tá divulgando aí a foto desse suspeito do maior de idade de 20 anos, que é pra prováveis outras vítimas, né? Porque a polícia acredita que eles podem ter assaltado outras pessoas, pra que essas pessoas possam reconhecê-lo e aí procurar a delegacia pra fazer a denúncia. Ainda bem que os objetos roubados aí foram recuperados de forma rápida, as pessoas não ficaram no prejuízo. Michele? Tá certo, Denise. Obrigada pelas informações.